Quando olhei a terra ardendo Ei, adeus do céu, ai, porque tamanha judiação Que prazer o que fornalha, nem um pé de plantação Por falta d'água perdi meu gato, morreu de sede meu alazão Por falta d'água perdi meu gato, morreu de sede meu alazão Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão Então eu disse adeus, Rosinha, guarda consigo meu coração Então eu disse adeus, Rosinha, guarda consigo meu coração Hoje longe muitas léguas, uma triste solidão Espera a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Espera a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu meu coração Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu meu coração Eu voltarei, viu? 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 Obrigado.